Música Investidura Presidente de República Eleito Iratacetolo, Movimento Transporte Público Livre, MAIBE, tem que disciplinar. Ceremonia Investidura da Presidente de República Eleito Iratacetolo, Música Pernetel, Ceremonia Importante Rua, Música Investidura da Presidente de República Eleito Iratacetolo, Música Informa das comunidades, Música Participa e a Ceremonia, O evento Rua Importante Idané, Música Saí o maná india, Baitania Bainacacira, Tanto nós, Itania, Ceremonia Importante Rua Idané, Pernetel, Se garante, No Hamuto, Colaboramos, Ode Nune, Garante, Itania, Estabilidade e Segurança, Período, Investidura, Tanto nós, Comuneração, Restoração, Independência, Dalarua Núria, A área, A área, A área, A Ceremonia, Idané, Precisa, Anúncia, A público, A movimentação, A comunidade, A Rússia, Parte Oeste, A Núria, A capital, A parte Oeste, Pernetel, Se facilita, Comunidade, Cira, A mesma, Calou, Viaja, Tanto nós, Participar, Ceremonia, Paz de Tolo, Usa, Para, Momento, Comunidade, Respeito, Regras, Nós, Colaboramos, E, Também, A Autoridade de Segurança, A mesma, Facilita, E, Também, A Ceremonia, Tanto nós, Momento, Comunidade, E, A Dala, Usa, Capital, A Ceremonia, A Investidura, Presidente da República, Eleito, José Ramuzortan, Na comemoração, Vão resta, São Dependência, Timor-Leste, Badala, Ruanuluné, Sejahu, E, Lourão, Sanocencia, Tolorm, Ruanulú, Fulamayu, E, Atachetolo, No Palácio, Presidencial, Aitara, Clandilim, Justine, Anano, Jemen.